Hoje vai ter unboxing, sim senhor! Roda a vinheta! Fala galera, beleza? Eu sou o Vapio Jets, editor-chefe do Estúdio Armon e vou fazer um unboxing do nosso próximo lançamento impresso. Sim, mais um lançamento impresso. Decidimos aí para os próximos eventos fazer Onishots em formatinho, né? E eu recebi essa caixa aqui no começo da semana eu estava viajando e chegou. Os nossos apoiadores do Apoia.se já sabem o que é e agora você vai descobrir. Os apoiadores já descobriram o dia que chegou, né? E a gente fez essa tiragem aqui para o evento do Campinas Anime Fest agora em abril e também vai estar disponível para venda na loja. O link para você comprar está na descrição do vídeo. Eu já abri o caixa, obviamente, porque os nossos apoiadores têm prioridade de conhecer os nossos bastidores. Então, se você quer saber tudo antes, o que acontece por aqui, na descrição do vídeo tem o link do nosso Apoia.se. Você pode apoiar a partir de R$ 1,00, qualquer valor, e você fica em dia aí com tudo o que está acontecendo no estúdio, né? Antes de todo mundo. E aqui está a caixa. Vamos abrir. Quem acompanha a Action Recaine já conferiu o trabalho. Esse é um dos novos artistas do estúdio, Armand. É o Manual dos Carteiros do Hugo Souza. Eu vou abrir um aqui. Esse one shot já foi publicado na Action Recaine, na edição 38. Ele é bem curtinho e ele conta passo a passo para você se tornar um profissional no atraso de entregas dos Correios. É um quadrinho de comédia, né? O traço do Hugo é bem de acordo com o estilo de comédia mesmo. Eu achei bem legal o traço dele. E o humor dele, cara... Eu achei... Eu acho que ele tem um talento natural para esse tipo de humor, sabe? Não é um humor babaca. É um humor que... O personagem está falando sério, mas você está rindo da situação, entendeu? Se você não conhece ainda, vai no nosso site, na descrição do vídeo. Tem o link. Vai na edição 38 da Action Recaine e leia o one shot. E se você quiser também adquirir o impresso, ele vai estar baratinho na nossa loja aí. A gente fez um formatinho... A capa em papel triplex, né? Laminação brilhosa. Essa capa é exclusiva do impresso, onde o protagonista não aparece, por motivo de greve. Dentro, o papel é offset. A gramatura é de 90 gramas. E a gente tem aí o passo a passo de como se tornar um carteiro, né? É a experiência própria do Hugo. Ele já foi carteiro. E ele sabe do que ele está falando. Então, vão lá, adquiram, leiam. Vai fazer você dar boas gargalhadas aí. Aqui, na parte de trás da capa, colocamos alguns selos aqui, com cenas, né? Dos outros mangás do Estúdio Armon. Aqui vocês podem ver o templo do Valon, a cidade do T-Hunters, tem aqui embaixo a cidade do Oxente, o mágico do Estupefato Maldini, né? Eu recomendo muito que vocês leiam, e é certeza que vocês vão gostar. Então é isso, pessoal. Unbox rapidinho aqui, para mostrar o novo lançamento do Estúdio Armon, Manual dos Carteiros, do Hugo Souza. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para fortalecer o canal, se inscreve para acompanhar os lançamentos, compartilha com os seus amigos, que possam gostar do Manual dos Carteiros. E ficamos por aqui, até a semana que vem. Até a próxima, pessoal. E até a próxima, pessoal.